Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Turismo com Cassimiro. Hoje nós estamos aqui na cidade de Jaguariú, no interior do estado de São Paulo, Brasil. Vamos fazer mais um vídeo para a série Avenidas. É uma série que nós temos aqui no canal Turismo com Cassimiro, que está fazendo muito sucesso. Um abraço para vocês. Quero pedir a Deus que te proteja, que te ilumine, que te abençoe, que te dê muita paz, muita saúde para você e para toda a sua família. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, dê um joinha no joinha, ative o sininho, deixe aqui seus comentários. Será um prazer muito grande respondermos a todos. Vamos lá para mais um vídeo. Vamos lá para mais um vídeo. Pessoal, às terças e sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos vídeos novos aqui no canal Turismo com Cassimiro, viu? Você não pode perder. E também, sábado e segunda-feira, às 19 horas, tem shorts. É, sábado e segunda-feira, às 19 horas, tem vídeos curtos aqui no canal. Hoje nós estamos na cidade de Jaguariúna, interior do estado de São Paulo, Brasil. Fazendo mais um vídeo aqui da série Avenidas. É, sábado e segunda-feira, às 19 horas. Sabe o que eu estou observando? Essa avenida aqui não tem semáforo. Tem as rotatórias e o pare. Quem vem de Serra Negra, de Pedreira, de Amparo, em direção a Campinas, Rodovia de Mar de Barros, passa por aqui. Olha, pessoal, nós estamos passando aqui das imediações da Maria Fumaça. É a estação da Maria Fumaça aqui, ó. Os turistas vêm aqui para fazer o passeio de Maria Fumaça nos finais de semana, no feriado. Mas o asfalto está um pouquinho ruim aqui, viu? Melhorou. Você vê, não tem semáforo, ó. Nós estamos aqui na cidade de Jaguariúna, interior do estado de São Paulo. Essa é a Avenida Laércio Gotardo. Cidade de Jaguariúna. Bonita essa avenida aqui, viu? Pessoal, quem vai para a cidade de Pedreira? Quem vai para a Serra Negra? Quem vai sentido Monte Sião? O pessoal passa por aqui, viu? É, o pessoal passa por aqui. Avenidas de Jaguariúna. Pessoal, eu quero agradecer o carinho de vocês que curtem o canal Turismo com Cassimiro, que conhece a cidade, que passeia pelas estradas, né? Conhece aí as avenidas das cidades. E essa aqui é a Avenida Antônio Pinto Catão, na cidade de Jaguariúna, interior do estado de São Paulo, Brasil. E vocês estão no canal Turismo com Cassimiro. Eu já comentei aqui, e vou comentar novamente. Essa cidade aqui não tem semáforo, né? Você não vê semáforo. Tem as rotatórias e o pessoal para, né? Para o outro passar. E vamos seguindo, né? Pronto, e agora já estamos em outra avenida. Avenida Luciano Poutronieri. Avenida Luciano Poutronieri. É difícil falar o nome, viu? Você vai falar o nome, primeira vez, de uma avenida, de uma cidade. Dá um trava-língua, né? Avenida Luciano Poutronieri. Agora sim, agora tá beleza. Cidade de Jaguariúna, interior do estado de São Paulo, Brasil. Avenida de Jaguariúna. E essa cidade aqui, pessoal, é uma cidade turística, viu? É, aqui eu vou falar. Tem a Maria Fumaça, o pessoal vem fazer passeio aqui nos feriados, né? Na Maria Fumaça. Sabe uma festa muito grande que acontece aqui? É a festa do peão. É, a festa do peão. Todo ano tem. Bacana, viu? É uma festa grande. A Avenida Luciano Poutronieri. Bonita a avenida, hein? A Avenida Alert jogou por aqui, né? A Avenida Cloud Week Boat Tava Boat Tava Boat nam Carrera Boat Olha meus amigos Eu quero mandar um abraço A vocês que estão aí Por todo o Brasil Vocês que acompanham o canal Turismo com Cassimiro Você que já se inscreveu em nosso canal Quero te agradecer muito Pelo seu carinho Por você estar junto com a gente Aqui no canal Turismo com Cassimiro Você que já se inscreveu Muito obrigado Que Deus te pague Por essa força que vocês nos dão aqui Se a gente viaja pelas cidades Pelas estradas É porque você nos apoia com a sua audiência Muito obrigado mesmo Continue se inscrevendo Comentando nossos vídeos A gente vai respondendo a todos vocês Com muito carinho também Muito obrigado mesmo Você de todo o Brasil Você de fora do país também Que curte o nosso canal Muito obrigado mesmo É impossível A gente falar o nome de todo mundo Por que que as vezes a gente não diz o nome das pessoas Porque a gente vai ficar sempre Alguém se a gente lembrar o nome Sem falar E fica ruim Todos vocês são consideráveis Aqui no nosso canal Do mesmo jeitinho Então se a gente fala o nome de um E não fala do outro Fica ruim Então é preferível Que a gente não fala o nome de ninguém Mas agradece a todos Com muito carinho Saiba mesmo Viu Que é muito bom ter vocês por perto Assistindo a gente Tá bom Quero agradecer Por você ter vindo até aqui com a gente Nesse vídeo Avenidas de Jaguariúna Muito obrigado mesmo Viu Fiquem com Deus Nós vamos com Deus também Até o próximo vídeo Em alguma cidade Por esse país afora Tá bom gente Tchau Tchau